Essa é toda especial para o grande amigo Pedro Neto, Jola e Pedro Teles Eu jurei amor eterno e ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito, de repente se acabou Quando menos eu esperava, ela me abandonou Me escreveu uma carta, dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo, me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem, procure então quem te queira Com as frases daquela carta, confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso, enrolei o lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus e nunca mais lhe procurei Uma noite de Natal, eu estava passeando Quando um amigo meu, chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver, ficou a minha esperando Saí sem saber de nada, quando cheguei era ela Na casa de um amigo, debruçada na janela Foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela Eu respondi calmamente, te amei muito no passado Mas aquela sua carta me deixou contrariar Fiz como você mandou, já tenho outra ao meu lado Ouvi das minhas palavras, ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela e saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois, um amigo disse assim Que viu ela quase louca, bebendo no botiquim Relendo as letras da carta, chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de me vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos Ela de me vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Eu respondo a esse alguém Eu respondo a esse alguém